Em Jó, capítulo 1, versículo 6, tem um negócio interessante aqui que eu quero mostrar a vocês. Em português, né? No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, perceba como é que está aqui a tradução da maioria das nossas Bíblias, né? Os filhos de Deus, Deus com letra maiúscula, e também Satanás, né? Com letra maiúscula, porque já foi traduzido aqui como nome próprio, certo? Deixa eu colocar aqui mais um para outra sala. Espera aí. Bom, então, olha que interessante, como é que está aqui no texto em hebraico. Vocês, se quiserem, podem acompanhar aqui, ó, nessa parte aqui que vocês conseguem ler, tá? Embora a transliteração aqui esteja no sistema, não sei se europeu, acho que é europeu ou então americano, né? Mas dá para ter uma noção, mais ou menos, de como transliterar. Mas é bom que vocês já vão acostumando a forçar a leitura com os caracteres hebraicos mesmo. Claro que vocês ainda não estudaram as vogais, mas quando eles chegarem lá, vocês vão treinar a leitura mesmo com os caracteres em hebraico, tá? Mas está aqui, ó, vai-ri, ha-yom, vai-yabo, binei, ha-yelohim, le-ri-te-tsev, al-yawe, vai-yabo, cam, ha-satan, beto-cam, tá? Então nós temos aqui, né? Então nós temos aqui algumas palavras-chave em hebraico desse versículo. Primeiro que nós temos aqui, vai-ri, que significa no dia, vai-ri é ha-yom, né? E on, em hebraico, é dia. Então eu ouvi que no dia, vai-ri aqui é, e aconteceu, né? Que no dia, peraí que tem mais gente entrando. Só mais um segundo. Então, e aconteceu, que em um dia, vai-ri amor, quer dizer, e aconteceu, né, de novo, e os filhos, binei, aqui é filhos, tá? Ha-yelohim, filhos de elohim. Elohim é o nome genérico de Deus, assim como el, também é hebraico, tá? Então, os filhos de Deus, aqui, pode ser, elohim pode ser uma referência tanto à divindade, quanto também ao diretor, ao líder, ao rei, depende da, depende do contexto, tá? Então, cada gente, agora, dá outra turma, peraí. Calma aí. Tem que jogar pra lá, senão é uma coisa complica. Beleza. Então, agora, interessante você perceber isso aqui, ó. Essa parte que eu grifei aqui, é ha, tá? É o... Percebe aqui nesse quadrinho aí, pintado de vermelho, né? Ha, quer dizer, de, é o artigo, tá? Vocês vão estudar isso mais à frente. Ha é o artigo. E elohim é o nome próprio, tá? Ou, no caso aqui, um título também, pode ser. Nesse caso aqui, o contexto nosso aqui é Deus, né? Então, ha, elohim, ou seja, o deus, tá? Ou, literalmente, os deuses. Porque elohim está no plural. Elohim é sempre no plural. Eloha é o singular de elohim, tá? Ué, então, são deuses aqui, é politeísmo, não. Aqui, eu expliquei isso no meu curso de Atrindade Revelada na Bíblia Hebraica. Esse é um indício de uma possível percepção de pluralidade da própria essência pessoal divina, tá? O hebraico já mostra isso, né? Esse aqui é o plural. Elohino está no plural. Eloha é no singular. Então, ler de esef, isso aqui significa que eles, é o verbo vir, tá? Ou seja, eles vieram, né? É apresentar-te perante, ala, perante Yahweh. Yahweh, Yavé, Yerrova, tem várias formas de se pronunciar, porque o nome de Deus, ele se perdeu a pronúncia ao longo dos séculos, devido ao tabu criado pela própria tradição judaica de não se pronunciar o nome de Deus, a hipótese alguma, para não correr o risco de pronunciar o nome dele em vão, né? Então, é, é, Al-Yavé, Yavé, ou Yahweh, né? Eu gosto de falar. Ou seja, esses filhos de Deus se apresentaram perante Yahweh. Sendo, é... Professor, eu me lembro de ter lido que os hebreus evitavam de falar Yahweh, né? Evitavam e até hoje... Evitavam e eles mencionavam a Deus como Adonai, né? Mais Adonai, né? Adonai, que significa Senhor. Sim. Hashem, que significa o nome. É tipo como o pessoal falava em Harry Potter, né? Não pode falar o nome de Valdemort, né? Aquela bobagem toda. Então, fala o nome, né? É, se referiu a Valdemort como o nome. É mais ou menos isso que provavelmente... Eles achavam que ia haver um nome muito santo e eles eram indignos até de pronunciar, né? Exato. Inclusive, há uma lei mesmo na própria Torá de proibir citar o nome de Deus em vão, tá? Então, para não correr o risco de falar de modo impróprio, que eles próprios não percebam que era em vão, mas que Deus fosse considerar um pecado, citar o nome dele em vão, então, para evitar qualquer tipo de risco, eles não falavam em hipótese alguma o tetragrama sagrado, tá? Mas aparece escrito, eles só não falavam quando liam. Mestre Davidson. Diga. Posso fazer um pedido? Diga. Haveria a possibilidade de depois o senhor gravar um videozinho com essa formatação que o senhor deu ao programa aí, para a gente poder tentar fazer também, hein, aqui. O nosso, em particular? Claro, dá sim, dá sim, claro. Poxa, não é possível, hein? Porque essas informações aí são muito importantes e eu estou aqui perdido. Ah, tranquilo. Você primeiro instale o programa, tá bom? Não, já está instalado, o meu já está instalado. Lembra que eu fiz uma pergunta recentemente do senhor sobre... É, só que deve estar com uma formatação diferente dessa. Isso, com certeza está. Então, a gente vai tentando se programar para poder fazer, pelo menos, de modo parecido, né? Ok. Desde já, obrigado. Nada, isso aí é tranquilo, né? Não tem mistério, não. Passou, Davidson, só uma coisa. Então, você acha melhor a gente acompanhar esse conteúdo pelo BibleWorks mesmo ao invés do The Word? O The Word, ele é bom para você fazer comparação de muito mais versões do que o The Word tem, né? Mas, quando for para trabalhar diretamente mesmo com o texto original, hebraico ou grego, o The Word tem muito mais recursos. Entende? Ele tem um mecanismo de busca melhor, você consegue trabalhar... Embora o problema do The Word é que ele só existe para inglês, né? Só que tem algumas poucas versões aqui em português, mas todo o restante do material é inglês. Mas você conseguindo vencer essa barreira inicial, você consegue, sim, levar em frente o seu trabalho no The Word, né? Então, olha só, vou falar aqui, né? O Elohim, que é o nome genérico para Deus, deuses para diretores, reis, governadores, né? Autoridade de um modo geral, né? Depende do contexto. Aqui nesse contexto, filhos de Deus se refere mesmo a filhos divinos. O caso aqui é uma referência aos anjos, né? Então, aconteceu que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, perante al-yawe, e aqui é o tetragrama sagrado, yawe, tá? Vai abô, ou seja, veio, kam, vai abô, kam. E abô é o verbo vir, e kam é significado, é também. Kam é também. E aqui tem um detalhe interessante, nessa forma como aparece kam no original. Porque quando eu disse que vieram os filhos de Deus perante o Senhor, e também estava no meio deles lá, ha-satam, satanás, né? Está demonstrando que satanás não era bem-vindo nessa reunião. E ele apareceu lá de penetra. Aí fica aquela questão, como é que Deus permitiu que satanás aparecesse de penetra, nessa reunião específica de Deus com os anjos. E o outro detalhe também, assim como o ha-elohim, está aqui com o ha, que é, que é a marca do artigo, né? Então, é, os filhos de elohim, ou do elohim, não é para mostrar que, que aqui não é o nome próprio, mas é um título. Ha-satam também está com o artigo. Não é satanás o nome próprio, mas é o título aplicado a um ser desconhecido, misterioso, que satan, em hebraico, significa o adversário, aquele que é o contrário, que vai de contra, entendeu? Ele vai de chão. Então, é preciso o artigo para personificar, não é isso? É preciso tirar o artigo para poder personificar. Pessoa, oi, satan é a pronúncia, em hebraico, de adversário, né? De adversário, é... Eles se relacionavam, eles relacionavam os inimigos também dessa mesma forma? Sim. Por isso que Jesus disse que, que é satanás, estava querendo, se levantar com Pedro, e tal, por causa, dessa ideia aqui do, de se opor ao ministério de Cristo mesmo, né? Não, mas eu digo os inimigos mesmo, os, os, os inimigos que circundavam lá, Israel, os reinos... Exatamente, de modo geral, sim. Sim, né? Deixa eu terminar de bolhar o pico ou você vai ficar apavorado. Você, você é advogado de defesa ou acusação? Depende. Depende de quem pagar mais, né? Não, depende de quem contrata. Às vezes que a pessoa contrata a gente para defender uma causa que ela está sendo acionada. Aí, a gente vai defender o réu, né? É. Ou quando alguém contrata a gente para entrar com uma ação. Aí, a gente vai entrar com uma ação representando o autor. Eu vou falar, vocês, vocês que são de direito, você, Jane, Pedro, Natália, mas quem é que é direito aí, né? Vocês vão ficar de cabelo em pé com o que eu vou falar sobre o livro de Jó, tá? Então, ó. Camus, raça tamo, tá? Veio também o adversário junto com os filhos de Deus lá. Tá aí no final, aqui, ó. Betocamo, que significa entre eles, tá? Aí, você vai agora adiantar aqui, ó, para o versículo 7. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela. Tá, tranquilo, não precisa nem ver no hebraco aqui, tá bem, tá bem com isso. Agora, aqui, ó. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste, tu, ó, meu servo Jó, porque ninguém há na terra, se amelente a ele, homem, íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Aqui temos alguns segredos também, né? Vayomer é Adonai, Vayomer é Yahweh, né? El Ha-Satan, novamente, Ha-Satan aqui, ó, com o artigo, Ha-S... Ha-Sha-Metá, Li-Ber-Ha, Al, Abedi, Iov, que é Jó, né? Que, enfim, né? Aqui, o que me interessa mesmo é mostrar pra vocês aqui algumas palavras interessantes que aparecem aqui. Aqui, Deus diz que sobre toda a terra não existe homem, ish, homem, tamo. Tamo significa reto, ou íntegro, né? Completo. Aqui é a ideia de estar completo. Ou seja, de estar perfeito, tá? Jó foi classificado por Deus como homem perfeito no sentido de que ele está completo. Não precisa acrescentar mais nada porque ele já está completo como ser humano. Em termos morais e em termos também de estar procurando viver sendo o mais justo e perfeito possível na sua vida, né? Também diz aqui que além de ser tamo, né? Além de ser perfeito, de ser ítemo, ele era também reto. Ve-iachar, né? Aqui é reto. E are, elohim, va-eva-eva-eva-sar-merah, né? Ou seja, temente a Deus e que se desvia do mal. Ra aqui é mal, tá? Então, ele se desvia, ele se distancia do mal para poder agradar a Deus. Aí, com esse currículo todo aqui, olha o que acontece no versículo 9. Então, respondeu Satanás ao Senhor, novamente, ó. Via-am, Ra, Satan, novamente, no ativo, Ete e Aue, ao Adonai, ao Senhor, vai-o-mar, e ele disse, né? Porventura teme a Jó, a Deus de balde. Então, temos aqui, ó. Ra-hinam, yare, yove, elohim, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para essa expressão aqui, Ra-hinam. Por quê? Porque a hinam aparece na palavra, no texto, em Jó, quatro vezes, tá? Eu fiz aqui a busca, quer dizer, exatamente assim, aparece apenas uma vez em Jó. É o que se chama de ha-pax legomenon, que é quando uma palavra aparece uma única vez no texto bíblico, tá? Mas a palavra graça, que é a palavra hen, em hebraico, não aparece em lugar nenhum em Jó. Mas essa expressão aqui, ha-hinam, aparece. por que que eu tô chamando a sua atenção para essa expressão? Tô chamando a sua atenção por quê? Porque h-hinam, ah, é o artigo h-hinam, é uma palavra derivada da palavra graça. Ou seja, quando o diabo, quando o satanás aqui fala para Deus sobre Jó, ele pergunta, será que Jó teve a Deus sem, sem receber graça por isso? Sem receber nada em troca? Então, acontece aqui uma situação muito interessante. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer essa luz. Eu vou vir aqui embaixo, vou clicar aqui na palavra hen, duas vezes aqui no dicionário, onde aparece. Aí sim, aparece aqui todas as ocorrências da palavra hen, em hebraico. Aí eu que venho aqui em Jó, aparece, em Jó, 1, 9, 2, 3, 9, 17, 22, 6. Apenas quatro ocorrências de h-hinam. Sendo que h-hinam, ela é uma palavra que vem da raiz que produziu essa palavra. Essa raiz significa graça. Embora, literalmente, a palavra graça não apareça em Jó. Nós temos aqui uma referência que tem todo um detalhe interessante mostrando que Satanás estava acusando a Deus de estar mimando Jó e por isso que Jó tinha todas as condições de não estar reclamando contra Deus porque ele estava com a vida perfeita, plena e tranquila, sem muitas preocupações. E agora que vem o grande pulo do gato. O livro de Jó é dividido em duas partes literárias. a primeira logo no começo do prólogo e no final do epílogo está escrito em prosa e todo o miolo do livro de Jó que é a maior parte dos capítulos do livro é texto poético. Dá para perceber claramente que é texto poético. Em todos os diálogos dos amigos de Jó com ele e também o diálogo com o próprio monólogo de Jó em resposta e depois o próprio monólogo divino também. Tudo isso está escrito em formato poético e na cultura judaica. Mas a prosa vai até onde? Oi? Mas a prosa vai até onde em Jó? A prosa é só no prólogo e só no epílogo. É só nesse comecinho aqui até o capítulo dois até a parte do capítulo dois judício. Assim que começam os diálogos dos amigos de Jó ali já começa a poesia. Entendeu? E termina quando Deus termina de falar também e Jó reconhece que ele errou e tal. Ali é poesia. Então quando retoma Deus falando com Jó mandando ele orar pelos amigos e tal ali volta a ser prosa. Por que eu estou falando isso? Porque quando o judeu da literatura hebraica antiga quando alguém que escreve o livro quer dar ênfase no que está falando ele para de escrever ou de falar em formato de prosa e começa a falar em formato poético. Portanto embora a gente fique intrigado não necessariamente é uma rima não necessariamente poesia hebraica não é rima não tem rima na poesia hebraica tem as vezes um paralelismo oral com palavras que tem um som parecido no hebraico mas não chega a ser rima no hebraico a poesia não se caracteriza por rima se caracteriza por paralelismo paralelismo de ideias ideias parecidas como sinônimo ou antônimo como antítese ou então se caracteriza também como paralelismo de palavras como palavras que tem uma sonoridade parecida mas como eu disse não chega a ser rima tá mas o foco aqui é toda a parte do diálogo de Jó com seus amigos ele próprio respondendo e depois Deus falando com ele tudo isso está em poesia porque a parte principal do livro é o miolo do livro que é mais importante do que o que a gente geralmente fica encucado é com essas partes com essas partes do prólogo bom toda a parte de conversa que jogam seus amigos e também o prólogo e epílogo no final tudo isso é montado como uma peça de julgamento uma peça judicial antiga na época bíblica e temos aqui então o juiz o réu o advogado de acusação e o advogado de defesa perguntar pra vocês quem é quem é o juiz digam pra mim quem é o juiz então faz ideia satanás não o que é isso primeiro que satanás ele é a acusação não ele vai ele vai julgar se J tem é fiel ou não não ele vai ser submetido o juiz é Deus o juiz é Deus porque foi lançado um desafio a ele ó tire a redoma quem lança o desafio é o próprio juiz para protegê-lo é justo então acompanha meu raciocínio vamos lá nessa peça jurídica antiga você tem que também entender como é que funciona as questões jurídicas daquela época na época primitiva lá não existia o advogado destacado o advogado de acusação era o próprio a própria pessoa que era a vítima ela própria assumia o papel de advogado de acusação tá a própria vítima que fazia esse papel não tinha uma pessoa específica para ser um advogado de acusação então nós temos aqui a vítima barra advogado de acusação quem era quem se colocou nessa peça como a vítima será que era Jó será que era Satanás será que eram os anjos quem é quem aqui nessa peça jurídica antiga hein pra mim é Jó pra você Jó era vítima David você pode repetir pra mim por favor sim repetiu o que é a pergunta isso isso e cortou sua voz a escolha tá então na época bíblica na época patriarcal que é onde se passa a história de Jó na época patriarcal não existia a figura destacada do advogado de acusação do promotor o promotor era a própria vítima a vítima se levantava diante do tribunal e ela própria se colocava acusando alguém que ela estava classificando como réu tá nós já sabemos que Deus é o juiz eu quero saber agora quem é o advogado de acusação barra vítima era o diabo Jó ou os anjos os amigos não entram nessa relação não está sofrendo pelo por conta da justiça de Deus os amigos são como se fossem flagelos para Jó mas eu quero saber de vocês é quem é a vítima é Jó o diabo ou os anjos ah Bocê diga pra mim ah Jó porque ele faz o meia culpa dele se auto acusando também então pra você Jó é a vítima portanto ele está além de vítima ele é o advogado de acusação ele é o promotor de si mesmo é não faz muito sentido mas vamos lá ele é o assistente da promotoria diga aí a vítima pra mim é Deus não Deus é o juiz não diabo quem era a vítima barra promotor o seu queixo vai cair seus cabelos vão cair pelo chão você vai ficar rolando no chão dando de agonia satanás satanás muito bem marco você pescou aqui satanás se coloca nesse quadro como a vítima e o promotor quem ele está acusando a Jó Jó aqui nessa peça judicial Jó é apenas o objeto da demanda Jó não é vítima nem é culpado Jó não está sendo julgado Jó é o objeto da demanda o satanás está acusando a Deus de mimá-lo muito de dar muita graça a ele satanás está acusando a quem ao juiz ao próprio Deus entende satanás se coloca como a vítima de Deus por quê porque satanás se a gente entende mas aí muda a perspectiva né muda completamente se satanás está acusando Deus como ele pode ser a vítima essa é a questão ele se coloca como a vítima por quê entenda a demanda de satanás quando se apresenta perante Deus qual é a entrelinha que está ali se a gente entendeu perfeitamente o que é satanás e como ele surgiu que é uma uma questão obscura na Bíblia né a gente vai até a gente pegar um pincelar alguns versículos assim muito muito separados e muito assim até um pouco fora de contexto né pra que a gente tente fazer uma reconstrução de quem era satanás né é só no novo testamento que satanás toma essa postura pessoal até o final do antigo testamento satanás era apenas um acusador era um ser bastante obscuro que quase não aparecia na Bíblia tá no novo testamento em Cristo principalmente que satanás realmente é apresentado como quem de fato ele é esquece Ezequiel 28 Isaías 14 ali é uma interpretação mas não é uma referência direta sobre a origem de satanás tá temos apenas um texto assim bem isolado no novo testamento que fala assim bem genérico sobre a possível origem de satanás propriamente mas a questão aqui é a seguinte a demanda dele pra Deus é o seguinte olha o Senhor é juiz ok mas eu sou a vítima por quê? porque eu estava no céu contigo eu estava adorando a Deus só que eu também queria ser adorado como Deus olha aqui mais ou menos a ideia do que estava do que está subjazendo no texto com essa interpretação mais posterior do que a gente pode fazer do texto por que eu digo posterior? porque na própria época patriarcal onde se passa essa história não se tinha exatamente essa percepção de um acusador pessoal que estava ali e que foi expulso do céu não se tinha essa ideia tá então com os óculos da nossa percepção atual após o novo testamento após uma elaboração teológica posterior e bastante ampla é que a gente consegue enxergar certas nuances de quem é essa figura do inimigo do próprio satanás professor oi sabe por que que eu não entendi Deus como juiz porque o juiz ele é imparcial porque você está é o juiz é imparcial eu estou tendo uma visão humana né você está tendo uma visão europeia ou ocidental né melhor dizendo a visão do direito evoluído já no século 21 é aí que que eu pensei de Deus não era imparcial no caso porque ele amava Jó amava sim como servo fiel né Jó era temente a Deus naquela época a figura do juiz por isso visualizei Deus como juiz entenda naquela época a figura do juiz não era alguém pago para fazer isso então teve que ser imparcial e não ser pago para exercer profissionalmente a função não a função do juiz era exercida pelo ancião daquele clã ou daquela trigo ou daquele daquela cidade as demandas judiciais eram feitas na porta da cidade do lado de fora é o livro de juízes fala sobre a questão do posicionamento do juiz né na verdade o juiz era como se fosse um líder de guerra né é para exercer a justiça ali então a questão aqui é do modo como está configurado literariamente o livro do Jó é aqui foi construído especialmente essa parte também é poética gosta muito isso a argumentação a acusação e defesa de jovens essa essa briga se ele é culpado se não é ali o que estava em jogo também na conversa dos humanos era a questão da tradição judaica né de entender ali essa questão do é o que fala da lei da reciprocidade né de você comete o erro então você leva a punição do erro se você faz o bem você leva as bênçãos da bondade que você fez né então ali também está em jogo isso agora nessas partes em prosa né que é especialmente no céu satanás com Deus satanás ele se apresenta perante Deus que é o de toda a terra isso aí conteste tá mas ele se apresenta como vítima por quê porque Deus julgou estava julgando satanás por uma rebelião que ele fez porque dizendo que satanás estava adorando a Deus inicialmente mas com interesse porque ele teve interesse isso entrou na perspectiva do julgamento divino pela eternidade portanto ele foi expulso do céu né mas com o Jorão você também está facilitando muita vida de Jorão por isso que ele não é não é uma pessoa que está negando o Senhor né ele está com a vida ganha por isso que ele está tranquilo aí contigo nesse relacionamento contigo sem sem ter nenhum tipo de de rachadura no relacionamento né a grande questão aqui é essa é Jor colocando Deus como sendo um juiz e ele próprio sendo acusador e a vítima ao mesmo tempo e Jor foi o objetivo o objeto da demanda agora o grande lance que talvez você não tenha ainda se atentado quem iniciou a proposta de invadiu aquela invadiu entre aspas foi a Satã foi o adversário foi o Satanás né mas quem propõe a questão para o próprio Satanás é Deus Jor é Deus é que nas duas vezes que aparece esse texto ele que propõe para Satanás não que ele tenha proposto a prova para Jor mas ele propõe o seguinte vamos colocar Jor em evidência é como se ele estivesse falando aqui Satanás o que você devia ter ser Jor que é um homem infinitamente inferior a você em poder ele consegue ser o que você não conseguiu ser inclusive a primeira pergunta quem faz é Deus né a primeira e a segunda pergunta Satanás só fala acusando como resposta da primeira as duas vezes é Deus que fala Deus é que instiga o diálogo né exato há uma provocação aí 7 no verso 7 e 8 eu quero eu quis chamar vocês porque essa é uma que tem essa configuração de uma uma briga judicial uma luta judicial entre a instância que é a instância espiritual entre Satanás e Deus Satanás se colocando como vítima e acusador e Jor sendo apenas o objeto da disputa tá é Jor como se fosse a criança que está sendo disputada pelo pai e a mãe que separaram a guarda da criança Jor seria mais ou menos dessa dessa esse papel que ele está exercendo né e é claro pagando o preço alto ou também a criança paga o preço alto né quando o pai e mãe não conseguem entrar uma disputa uma disputa tranquila pela guarda da criança bom e também quando Jor no óbito humano ele estava também numa demanda também própria dessa demanda judicial entre ele e seus amigos entre os iguais eles acusando de forma informal e Jor respondendo e tentando se proteger também de forma informal é bem legal né esse rodeio todo que eu dei por que que eu fiz isso porque eu quis mostrar pra vocês como é o processo de se fazer um trabalho exigente né